Boa noite galera, tudo beleza? Chegando aqui no local do ensaio As escadarias do além Pra mais uma terça-feira do ensaio Hoje nosso baterista fez uma reorganização Os cabos da interface da mesa A gente pegou um som da hora e aprendizado Todos os dias Vamos lá que o Júpiter vai pegar Júpiter vai pegar Júpiter vai pegar Júpiter vai pegar A CIDADE NO BRASIL